A estrada até aqui É gente, parece que dessa vez vai dar certo, tá? A gente já passou a mesa do computador pra cá, ficou ótimo E agora eu vou terminar de mexer aqui Eu passei as coisas pra cá, mas aquele espelho ali, ó Vocês vão ver até a bagunça do outro lado, tá? Esse espelho aqui Não é o espelho que eu quero colocar O espelho que eu quero colocar, ele é redondinho É assim, ó Tá vendo? Que minha mãe me deu também E aí ele vai ficar muito mais bonito aqui Tá molhado, que eu acabei de lavar, né? Do que aquele ali inteiro que corre risco de cair Porque como eu tenho criança Eles podem balançar, empurrar, não sei, né? Com criança a gente tem que precaver Então eu não quero esse espelho aqui Por causa disso Então eu vou tirar Minha parede ali é horrorosa Já mostrei isso pra vocês Mas eu vou tirar e vou ter que fazer um furo Porque o furo que temos aqui, ó Temos um furo aqui, ó Tá vendo? É muito alto Não tem como eu conseguir me enxergar lá Então eu vou terminar de secar o espelho E fazer o furo Eu sei que tem que fazer um furo Um truque que a gente faz Pra não sujar Mas eu tô sem fita adesiva, né? Então não tinha como eu botar nada ali Então foi sujeira mesmo Mas eu coloquei um paninho aqui Pra proteger as maquiagens Que tava aqui E não dava em cima da outra mesinha pequena Vou limpar aqui E vou arrumar, né? É isso E foi assim que ficou, gente, ó E, ó, a parte de cima tá arrumada Olha como é que ficou Vou ter aqui Minhas maquiagens, tá? Tem mais um pouquinho Que tem que vir pra cá Mas a que vem pra cá É pra ficar em gaveta Então eu não vou trazer ainda Porque eu tenho que tirar Essas coisas aqui de baixo Né? Decidir se eu vou ficar Com esses gaveteiros Ou se eu vou comprar outro Porque esses gaveteiros São muito escuros Aí eu acabo perdendo As coisas aqui dentro E o espelho, gente Olha como é que ficou o espelho Vocês tão vendo minha bagunça ali Que agora eu vou arrumar Aquela parte, tá? E, ó Ficou top Eu gostei Tá simples Mas tá aficional Tá do jeitinho Que vai ser útil pra mim E eu gostei muito, tá? Porque tem a ver comigo Essa simplicidade tem a ver comigo Eu já disse isso pra vocês Eu queria, talvez, comprar Uma parte base De penteadeira Pra poder colocar Com divisões Tudo direitinho nas gavetas Mas Isso é uma coisa que vai demorar E vai demorar Muito pra ser feita Esse espelho tá limpinho, tá, gente? Só que ele tá com umas tintas aqui, ó Que eu acredito que tenha respingado Quando minha mãe pintou a casa E aí eu tô com medo de Tentar tirar e arranhar o espelho Porque ele é muito bom, tá? É um espelho muito limpo Eu vou ver se tem alguma forma Na internet de limpar Se vocês souberem, me avisem Então, eu espero que você tenha gostado E fica de olho Se inscreve no canal E ativa as notificações Que em breve eu vou trazendo Mais partes Que uma coisa de cada vez Que afinal é muita coisa pra me fazer Então eu tenho que tirar Um tempinho no dia Pra poder dar conta de tudo Tá bom? Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Fui Mas eu volto, hein?